Uma exposição inédita de grafites no Museu de Arte de São Paulo apresenta obras de seis artistas brasileiros conhecidos internacionalmente. São quase 200 peças entre quadros, fotografias e murais. O público pode, inclusive, interagir com as obras. O muro branco foi tomado pelo colorido do spray. Este fica no bairro da Liberdade, o maior reduto da comunidade japonesa na capital paulista. É do grafiteiro Tite Freik, que já teve obras expostas em três continentes. Eu acho que a rua é livre, entendeu? E eu uso a rua como um suporte do meu trabalho. Depois da experiência de grafitar pelas ruas, o paulistano Stefan Deutschinoff, também autodidata, se dedica ao desenho e à pintura. Arte inspirada no folclore e na religiosidade popular. A gente tinha minha estadia na Bahia, eu pesquisei, eu fui mais a fundo das minhas pesquisas sobre sincretismo, festas populares, arte sacra. Então, eu estou trazendo isso um pouco mais para o meu trabalho. Stefan e Tite estão entre os seis artistas escolhidos para ocupar dois andares de um dos museus mais importantes do país, o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Tite criou um painel de sete metros de altura, com referências aos quadrinhos, experiência que ele viveu ainda adolescente, no início da carreira. Stefan Deutschinoff, uma igrejinha, formada por livros antigos de direito, uma referência a leis e dogmas ultrapassados. Nos 1.500 metros quadrados da exposição, estão reunidas 200 peças, entre quadros, fotografias e murais. Como nas ruas, onde a arte do grafite desaparece com o tempo, aqui também, os murais, pintados exclusivamente para a exposição, serão apagados ao fim da mostra. A gente procurou manter essa linguagem e essa ideia da efemeridade por dois motivos. Primeiro, porque os artistas se sentem à vontade de fazer isso. Eles gostam da ideia de valorizar a presença do público. Quer dizer, eles querem que o público venha aqui. E nada mais charmoso do que você falar assim, vem ou você não vai ver, porque vai ser apagado. A exposição foi preparada em pouco mais de 20 dias. 700 litros de tinta e 600 latas de spray deram vida às paredes e ao chão da galeria. Mexe-se com as cores, é muito gostoso, cores alegres. E quando não é muito assustador, esses monstrinhos, estão ótimos. As janelas do museu foram descobertas. As máscaras estão ali para ilustrar a intenção por trás do nome. De dentro para fora, de fora para dentro. É você conseguir vir aqui e passear sentindo como se você estivesse na cidade e quando você sair na cidade você encará-la como um museu. Ao contrário das ruas, aqui o visitante pode caminhar entre as obras e descobrir cada detalhe. Pode parar e conhecer um pouco mais a trajetória do artista. E até deixar ali a sua própria marca. Tem muitos desenhos e a gente pode fazer muitas coisas aqui.